Ei, Danilo! Agora sim, Ivan. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá? Vamos. Bem-vindo à Barbearia Alternativa. Obrigado, obrigado. Quanto tempo vocês estão aqui, Ivan? Nove anos já. Nove anos. Caramba, cara. Essa barbearia é linda. É a primeira vez que eu tô aqui. A gente vai vendo sempre pelo YouTube, né? YouTube... Você tem YouTube? Canal de YouTube? Tem, tem. Tem, não tem? Eu já vi sua barbearia no YouTube, no Instagram e sei que sua mãe também trabalha aqui. Aliás, foi a influência da sua mãe, certo? Ela começou com 13 anos de idade. 13 anos. E você? Com 18. 18 anos de idade. 13 anos de idade, seu pai não é barbeiro. Não, meu pai não. Eu sei que seu pai toca também guitarra, né? Às vezes ele tá aqui fazendo um som. Fazendo um som, um violão. É muito legal, muito legal, cara. E aqui a gente pode ver um pouco da sua experiência, né? De trabalho. Você teve também na Itália também um bom tempo. Que barbearia linda, Ivan. Parabéns. Você que é meu avô, ó. Pai do meu pai. E a gente ainda gostou bem, bastante do estilo clássico, vestimento e tal. Meu, você tem a cara do seu avô, cara. E todo mundo fala que eu pareço com meu avô. Ele chama Ivô, por acaso. Não, você tá brincando. Ivan, meu pai também, Ivan. Eu também sei, Ivan. Que legal, meu. Que legal. Quer ver que você teve lá na Holanda também. O André, o André Cotone. André, esse aqui foi o primeiro dia quando eu cheguei lá. Que legal, meu. Tá descendo com o Fusco. Ó o Luiz também ali. É, o Luiz. Meu, conta um pouco pra gente aqui da sua trajetória. Eu sei que tem muita coisa pra falar. Você é uma pessoa extremamente rodada também, no sentido da barbearia, né? Meu, minha história começou quando eu tava meio indeciso do que ia fazer da minha vida, né? Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu queria fazer um curso fora de criminologia. Algo voltado a essa parte de ciência florence. E aí minha mãe falou assim, ó. Se você for pra fora, a gente não tinha muita condição, né? Meus pais não tinham muita condição. Ela falou assim, se você for pra fora, faz um curso técnico. Que você vai poder se virar. Vai aprender a cortar um cabelo, fazer alguma coisa. E eu te ensino. E foi assim. Ela me ensinou a cortar. Eu comecei a cortar dos amigos, dos primos. Eu tinha uma ex-namorada também que gostava de raspar o cabelo. Eu treinava na cabeça dela. E aí foi tudo assim que começou, né? E essa influência do clássico não foi nem por conta do estilo, nem nada. Mas foi porque eu aprendi dessa forma, né? Da forma bem tradicional de cortar com a tesoura. Uma barba sempre feita com espuma. Aquele jeito já mais tradicional. E aí fui pra Holanda, né? Que daí eu conheci... Na época não tinha muita referência. A única referência que a gente tinha lá em 2015 Era os holandeses que trouxeram a barbearia de volta, né? Daí foi onde eu me identifiquei bastante. Cortes clássicos, mas bem elaborados, né? E lá eu conheci um italiano que participava de uns eventos na Itália também de barbearia. Que massa. Eu comecei a acompanhar eles nesses eventos via Instagram. Aí eu conheci a família Escapitio, né? O Academia Escapitio. Comecei a conversar com a Andréia. Até então achava que a Andréia era até uma mulher na época. Exato, a Andréia era. É. E aí ele fez o convite pra ir pra lá, assim. Ele nem me conhecia, eu não conhecia ele. Eu falei, mãe, eu vou pra lá. Comprei passagem e tô indo. Dá pra segurar as pontas aí? Dá. Aí eu fui pra lá, fiquei uns dois meses lá com a Andréia. E aí, quando você começou a trabalhar com a navalha de lâmina fixa, que eu tô vendo aqui que você tem... Quantas navalhas? Já perdoou as contas? Pô, mano, tem bastante. Tem bastante navalha. Umas 80, 70 navalhas por aí? Cara, tem uma caixinha em casa com um monte de navalha também. Tudo pra restaurar, afiar. Que legal. Algumas pedrinhas que eu uso. Aqui tem meu estoquezinho de... O arsenal, né? É. Aqui tem umas navalhinhas. Essa atua é muito boa, tô pra afiar. Os cabelinhos, tá? Os tesourinhos, lupinho. Deixa aqui meu cantinho de afiação. Aqui esse cantinho, é. Que é navalha mais... Mais intermediária, tá iniciante, né? E aqui é as navalhas que basicamente você utiliza nos seus clientes. É, ela faz com a energia ali. Aquela torneta lá que você... Ah, é essa aí? Não precisava, mas muito obrigado. Ela é maravilhosa. Que linda, cara. Que linda. E a primeira vez que você trabalhou com navalha de lâmina fixa foi em entalha, então, com André Cotone, certo? Cara, aí o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com barbearia, minha mãe falou assim ó, vai atrás dos barbeiros mais antigos, onde eu cortava cabelo, tinha o seu Rossi, né? Que o pai dele é italiano, também veio pra cá. E ele começou a cortar cabelo 11 anos de idade. Então, ele ia pra escola, ele falava que na rua o pai dele era amigo dele, na escola, trabalhando o patrão dele, em casa era o pai. Legal. E ele conta a história, né, que ele aprendeu, muito novo e tal, assim, fala que barbeiro tinha que ter postura, tá? Ele bibadinho fininho, gravatinha borboleta, tudo alinhado, com 98 anos, lá fazendo a barba. Uau, aqui no Brasil. No Brasil. Uau. Tá vivo ainda, tá com 102 anos. Cara, e não tá trabalhando mais, ou ainda tá... Claro, agora na pandemia. Agora muito, muita idade, né, pra trabalhar. E aí ele, mão firme, cara, tá um tempo atrás, depois eu te mando a foto. Me fazendo a minha barba no casamento e tal. Uma, né? É. História, tradição. Esse aqui é o pai dele, ó. Todo protocolo italiano, você pode ver a cadeira, a postura, como que era, né. Esse é o pai dele, que era o chefe. Uau. Isso no Brasil? Isso no Brasil, na rua, dois parteirões pra frente. E nessa mesma época tinha outra barbeira, que era concorrente dessa, que era a barbeira Cruzeiro, que é aquela ali. Essa? Essa aí. Também, protocolo italiano. A cidade, ela respira Itália aqui. Toda a imigração italiana passava. Deixava todo mundo aqui na região de Araraquara e São Carlos. Que era onde os brasileiros vinham pra trabalhar com tecido, sapato, lavoura, café. Barbeira também. Principalmente ali na região do trem, da estação de trem. Até hoje tem trem que passa, mas não tem mais passageiro. Não é mais ativo. É, não é mais ativo. Mas ainda tem a estação. Mostra um pouco aqui a sua barbeira pra nós. Sei que você tem aqui três, quatro postos de trabalho e mais um atrás, né? Não, ali atrás é só uma salinha mais de espera. Aqui quando... As vezes tem... Tem pessoal dentro. 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 Aqui tem pessoal dentro. Aqui tem sala de espera, né? Aqui tem um cafezinho. Vamos tirar um café pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem pessoal dentro. Que massa. The King of Fighters. The Iron Fighters. Tem tudo que tem. The Fighters. Metal Slug. Nossa. Cara, eu lembro disso. Que legal, meu. Que legal mesmo. Aqui trabalha eu, minha mãe e atualmente o Léo. Faz um ano que tá com a gente. O Léo. Que foi seu aluno. É. E aí você viu um potencial ali nele. Ele foi meu primeiro aluno e ele veio trabalhar com a Nilce. O primeiro aluno? O primeiro aluno. Depois que eu voltei da Itália, ele foi a primeira pessoa que se interessou. Uau. Pra trabalhar com o Panavale. Ele veio duas vezes pra cá. Depois ele veio e fez um curso. Que legal, cara. A gente tem visto também nas redes sociais. Acompanhando o Léo também através de você ali e tudo. A gente vê que realmente teve uma evolução. E o importante é ter alguém que sabe realmente, que é no seu caso. Ao lado dele, né? Pra ter essa monitoria, pra ter esse segmento. Porque utilizar a Navalha e a Nilce a gente sabe que não é do dia pra noite, né? Então, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Lumina Fitsa, foi quando eu conheci esse senhorzinho. Que ele só trabalha com a Lumina Fitsa. Uau. Pra ver se o contato foi aqui. É, foi o meu contato. E eu tinha um amigo meu que era japonês, filho de um barbeiro também. E que ele me deu uma Navalha que era do avô dele. E você tem ainda? Tem ela guardada até hoje. Deve tá na caixinha da casa. Você já utiliza ela ou não? Não, não utilizo ela. Tava guardada. Era uma dois irmãos simples, com a gradinha menorzinha assim. Nossa. Foi a primeira Navalha minha. E eu me pus tentar afiar e tal. Não conseguia, né? Claro. Sem instrução mesmo de como afiar e tudo mais. Era mais complicado. Aí foi quando eu conheci o André, né? Eu acompanhei por rede social. E ele me fez convite pra ir pra lá, saúde. E foi quando eu fui. Ele me levou lá na Lumina, que eu conheci. Exato. E a sua barba então? Você tá bem, tá bem. Como se diz? Você tem profissionais aqui. Sua mãe faz uma barba extremamente bem feita, né? Tem o Léo agora. Quem é mais? Tem todo mundo aqui na sua barba faz uma barba bem feita. Muito bem. Você é conhecido aqui na zona aqui dos arredotes, né? Como Barberi que faz barba. Tem gente que vem de São Paulo só pra fazer barba. Nesse cliente que eu falei que tem que dar um jeito de encaixar ele amanhã. Ele é um cliente que só vem pra fazer barba. Legal. Você faz barba de muita gente, né? Mas às vezes pra ter tempo aqui pra sentar, às vezes é um pouco complicado. Você quer fazer a menor barba? Tá nojento, né? Vamos a isso. Qual cadeira a gente pode sentar, Ivan? Uma dessa aqui. Uau, que cadeira maravilhosa. É antiga, né? Ela é antiga. Campanile. Década de 50. Já eram cadeiras mais... um hidráulico, né? Essa cadeira aqui em especial, né? É uma cadeira de 1894. 1894. 1894. É, que era na época que ainda era cirurgião, mano. Só que se colocava um bolo de papel, né? E passava por cima de tudo aqui. Meu Deus. Cara... Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, mano. Que coisa maravilhosa, mano. Ela não tem hidráulico, né? O hidráulico dela é rotativo. Você tem que rodar a cadeira e ela vai subindo. Eu, meus amigos, já tivei isso porque como é muito antiga, né? E hoje os clientes são muito mais pintados, né? Que coisa maravilhosa. E fui restaurar também esse couro aqui. É, restaurado. Nossa, mas maravilhosa. Restaurei a madeira. Essa barbeira aqui, ela cheira a tradição, né? É. Cheira a tradição. Vamos, gente, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vou pedir que você desabotue a sua gravata. Quanto tempo nós temos, Ivan? Nossa, que seu ouvido tá apertado hoje. Temos... Exatamente 25 minutos. 25 minutos. Vamos pra isso. É a vida do barbeiro, né? É a vida do barbeiro, né? É a vida do barbeiro, né? Vamos colocar isso na parte de trás. Vem. É... É o barbeiro. É a vida do barbeiro. Aí, tu é velho. Levanta a novo. Vou pra frente. Ele me laça ali. E eu bato. Ok. Você vai pra trás, né, Ivan? É uma viadagem. É uma viadagem. É uma viadagem. É uma viadagem. E agora é só voltar. Isso. Foi. Aqui. 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 Aportar já? Tranquilo? Perfeito. Sim. É essa, né? Que você disse que eu posso usar em você? Exato. E o... A sua mãe, cara. Ela... Já faz muitos anos, né? Que trabalha com isso. Um cabeleireiro também, né? Feminino, masculino. Ela faz? Ela corta cabelo feminino só. Mas ela química. Essas coisas ela não trabalha. Não, né? Só corta. E... E ela... E a barba? Quando é que foi que ela começou a fazer barba? Foi depois de você começar a trabalhar com isso? Olha, minha mãe, ela... Ela até sempre fez barba, assim, né? Ela não... Como barbeira mesmo. Fazer a barba do meu avô. Fazer a barba... Ela é enfermeira, né? Fazer barba, tipo, no sábado. Também quando ela trabalha no hospital. E aí... Pega daqui certo, senhor Júnior? Com vontade. E aí... Quando eu comecei a trabalhar com... Com isso, ela veio pra cá, bem ligada. É só apertar a bolinha. Ok, né? Aqui, assim, é isso. Ok. E aí, ela começou... Aham. Cara, eu gostei dessa caixinha do Shadow. Aquela? Tem duas lá dentro. Eu vi. Ah, você chegou aí? Aham. Nossa, e esse tijolo? Eu gosto das caixinhas do Shadow. Parece um... Um caixãozinho. É, exatamente. Não sei por que, né? Será que... É uma... Trabalha do Sweeney Todd? Sweeney Todd. Mas é que ele nem caixão utilizava, né? Os cantos dele, né? Já ia logo pra torta, né? É, já virava um tadinho. Faz parte do seu workshop fazer um resumo do Sweeney Todd? É, a parte do culinário era comigo. Só de matar, sabe? Ai, cara. Essa aqui é uma fila harmônica, uma barba dura. Nossa, vai... Vai só freirar com a minha barba. Minha barba é muito dura, velho. Dura de crescer. Dura de crescer. E cheia. Cheia de paz. Você tem uma boa, tem? Não tem essa. Não, nem. Para o meu mesmo. Tem essa também que eu trouxe. Uma Tridur. Eu trouxe mais lá na caixinha, né? Preciso de mais. Um cliente do André. Ai, a gente ouvi, gostei, queria muito uma Tridur. E fiz negócio pra ele. Eu tenho um amigo meu. Grandona. Gigante. Você viu uma que tá lá no Kaká? É... Uma Double Temple, né? Divertesca. Vi, vi, vi. Igual assim. Você viu? Olha, o nome dela sempre... Doideira, né? Nossa, eu fiquei com medo daquela navalha, amando de pegar nela. E o Floyd? Tem dois... Tem dois Floyds. Um aí, um atrás. E aí, o outro... Um é antigo e o outro é novo? Ou não? Ou é o mesmo? Eu só aproveito o frasco, na verdade, pra colocar outras pós-barbas aí. Ah, entendi. Entendi, ok. Ah, pois é. Verde e tal. É. Nossa, aquele da ponta é muito bom. Esse? Esse é bom. Legal. Nossa, olha o detalhe vai ser bom. Eu, né? É antigo assim, sabe? Qual que você gosta mais dessas três? Cara, eu gosto daquele do meio azul, lá atrás. Esse? Do lado esquerdo ali. Exato. Do meio ali. Do cabinho azul. Está pequeno. Essa aí, essa aí. Essa aí, bom o tempo. O que é isso? Tchau. 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 E a mosca, a gente tira ou deixa? Tira a mosca. Deixa um pouco de baseta e um pouco de bafo. Pá. Va bene? Va bene, va bene. Let's see. Prego. Mas se si lava a tutti. Né? A chiesa. Mas non é muito boa. Ba. Pure e bello. Pou pouquinho de peso, eh? Saltado já do Ivan praticado na Itaí, ó Italiano. Saltado já? Nossa, eu deixo naked kein Italian. Não pode. Vi só muito. Não falar em português vai dar trabalho de fazer a legenda A legenda depois A gente chegou na Espanha também Fazendo um pouco dessa série E você é a primeira barrigaria aqui no Brasil A fazer parte dessa série Um abração privilegiado Cara, a gente ia criar um privilégio de arte aqui com você Obrigado por abrir um espaço aí na sua agenda também Que eu sei que é bastante corrida A gente conecta aqui com você Já tinha ligado com a gente lá em Portugal E a gente tá aqui agora Bem lá E aí E aí E aí E aí Tchau. A água quente você pega... Ah, tá aqui, né? A garrafinha e o pincel tem aqui. Essa garrafinha vai lembrar... O sítio do meu pai, cara. Eles pegavam... Tinha umas garrafinhas dessas, né? Que eles levavam lá pra... No meio do campo, pra eles fazerem... Pra estarem tomando um café, né? Alguma coisa. Tomar um mate. É... Exatamente. E os pincéis, Ivan? Qual pincel que você... Costuma mais utilizar? Ou varia muito, né? Varia um pouco, é. Depende... Depende da situação, da barba. Pra uma regulagem de barba, eu uso um... Um pincel... De cerda natural, mais molinho ali. Só pra aquela região do pescoço. Agora, se for fazer uma... Uma barba completa... Uma barba macia, assim. Eu já uso um pincel igual esse aí. Perda de javali. Ajuda a dar mais folheada. Aí um contrapelo, uma pele sensível. Também utiliza um... Um pincel mais... Mais mórbido, né? Perda de ter chuva. Você usa aqui os pincéis da Ômega, né? Tem mais algum que você... Os da Ômega, da Front Shave. Aí da Ômega tem bastante opção. Da Front Shave também tem bastante opção. Os dois são excelentes, assim. É difícil soltar algum pelinho da cerda ali. São pincéis que foram feitos pra batalha mesmo. Exato. É, resistente. Então, vale o investimento, né? Por mais que seja um pouquinho mais fácil. Colão, né? Tá bom? Música 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 e mexendo na vaga, afiando na porta da barbeirinha. Ah, não. E é brasileiro ele, né? Brasileiro. Não é italiano, né? A barbeirinha tá desativada agora dele. Tá desativada. Eu acho que não tem nada lá agora. E é legal que você entrava na barbeira dele e a decoração era tudo de origami. Sério? Ele era apaixonado por origami. Foi a paixão dele. Então ele começou com um negócio mais simplesinho de origami, de uma dobradura e foi evoluindo com umas dobraduras e... Só ele sabia fazer. Só ele sabia fazer. Só ele sabia fazer. Eu tenho ele no espelho, uma corujinha, que beleza. Que legal. Uhum. Que legal. Que legal. Que legal. Vai tentar com nada. É. É, verdade. Você falou que tava com crioide mesmo, hein? Eu tô morrendo, gente. Você foi lá, então? Não foi? Não fui lá, não é? Não é verdade, cara! É verdade. Eu acordei com o galo velho. O galo tentava acordar todo mundo, mas não conseguia. Aquele galo velho lá, coitado. Agora multiplicou, se você chegar lá em Portugal, você vê que é um galinheiro que tem lá agora. Doideira. O símbolo em Portugal é um galo, né? É um galo, né? Vamos lá para a arrasadura. Se você pudesse dar um conselho, qual conselho você dá para quem está iniciando agora com navalha de lâmina fixa, com o italiano chefe? Qual seria? Cara... Eu posso dar um conselho que eu acho que é o que serviu para mim, no caso. Quando eu comecei com a barbearia, eu vou fazer faculdade. Fiz dois anos e meio de direito, né? E tranquei foi quando eu fui para a Holanda para estudar realmente barbearia. Quando eu voltei, eu não entendi o que era realmente barbearia, assim. Uma questão mais empresa, mais filosofia e tudo mais. E aí eu decidi trancar a faculdade e não voltei mais. Nesse momento em diante eu pensei, cara, tudo que eu for estudar de barbearia vai ser como se fosse numa universidade, assim. Então, o que for estudar não tem a pressa, né? O primeiro passo é entender que cada parte da barbearia é importante. É uma ciência, né? Então, você pode pegar um semestre para falar sobre a história da barbearia. Aí você pode pegar um outro semestre para falar. Marcelo! Tudo bom? Olá, Marcelo. Tudo bem? É, hoje tá certo. Eu vou arrancar a barba. Dois minutos, Marcelão. Obrigado. Então, estude, né? Como se fosse uma gravação mesmo. A gente não tem uma universidade, né? Tem escolas aí que ensinam do zero, né? A prática. E a ideia mesmo da Devita de Escola é essa aí, né? Mostrar a barbearia como se fosse uma ciência, né? Então, você pode começar ali da parte da história da barbearia. Você pode migrar para a parte da prática em si, né? Do corte de cabelo, sobre doença, sobre viol segurança. Então, tudo isso você pode estudar aprofundado e não ter pressa. Entendi. Eu tô nove anos, dez, na profissão e sempre acho que tem coisa para aprender. Sempre tem mesmo, né? Sempre tem, cara, sempre tem. Qual foi, assim, acho que... Aquilo que você teve mais, assim, tempo para aperfeiçoar? Dentro da profissão, que você fala assim? Isso aqui, Lilius. É o que eu tive mais tempo para aperfeiçoar. Meu, acho que a parte que eu tive mais tempo para aperfeiçoar foi quando eu estive lá na Itália, assim... Principalmente no inverno italiano, o movimento era mais fraco, né? Uhum. E lá na Itália, a barbearia do André tinha um protocolo que a gente não podia sentar, né? A barbearia tinha que ficar o tempo todo de pédula da cadeira. Então, a gente disputava para ver quem podia ficar sentado na cadeira de afiação. Exato, né? E aí, a gente sentava e o tempo que a gente estava sentado, a gente estava afiando. Então, ali, a parte de afiação é algo que eu comecei a dominar com mais facilidade, né? Um tempo, assim, eu tive mais facilidade. Hoje, eu não passo dor de cabeça com isso, né? E é uma dificuldade de muita gente, né? Quem está iniciando com uma navalha, né? Pô, vou fazer uma barba e a gente fala que está com pômodo e tudo mais. Então, a fiação... 50% é por causa da afiação, né? E essa navalha, como é que você está sentindo ela, Ivan? Não, está bem doce. Está doce, né? Uhum. Então, a afiação, você acha que é um dos pontos mais críticos, assim, né? Para quem utiliza na vara de lâmina fixa, né? Ah, com certeza. Com certeza. Se você não tem uma boa afiação, cara, se é rapidinho, você perde o fio da sua navalha e... Você vai ter mais dor de cabeça, né? Porque a barbearia, querendo ou não, é você trabalhar com o tempo, né? Uhum. A logística ali em si, né? Exato. Se a navalha não está muito boa e tal, você vai ter mais dor de cabeça. Vai demorar mais para você fazer. E todo o seu processo tem que ficar um pouco mais demorado, né? Se você trabalha com uma barbearia que o tempo de atendimento é rápido e tudo mais, tem que ter agilidade. Eu acho que esse é um dos principais fatores, né? E, às vezes, de algumas pessoas não quererem também trabalhar com a na vara de lâmina fixa, né? Pelo trabalho, né? Que exige na questão da fiação, desse cuidado também, né? Porque é um instrumento maravilhoso para você trabalhar para o cliente, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa de uma maestria ali do barbeiro nesse sentido, né? E que são poucos, às vezes, que querem trabalhar nesse sentido. A fiação, querendo ou não, acho que é a parte mais fora da barbearia, querendo ou não, né? E é algo instintivo, né? O ser humano foi feito para saber afiar as coisas. Pô, e o Léo não tá aqui, né? Ele vai chegar daqui a pouco? Acho que ele tem um cliente de 2,40. 2,40? É. Então ele chega, então, daqui a pouco, para a gente conhecer ele também? Ela tá viajando? Ela tá viajando? Agora chegou essa noite de viagem. Ela vem aqui, será? Uhum. Acho que sim. Eu disse que você estaria aqui. Não sei se vai ver. Tchau. Tchau. Ivã, só vou colocar uma toalha bem rapidinho em você e a gente já finaliza com uns pormenores, tá? Até agora tudo bem? Primeira passagem foi tranquilo pra você, Ivã? Foi feliz. E Portugal, quando é que você volta pra lá? Agora não tem porquê, Ivã, se você voltar pra Portugal, fala a verdade. O Danilo não tá mais lá, cara. Não tem só você lá, né? E aí, pra onde é que você foi pra Portugal agora? O que você pensa em fazer lá, por exemplo? Além de turismo, né? Cara, se eu for pra Portugal agora? É. Não sei, cara. Fiz um grande amigo que é o Guilherme lá. Guilherme, é verdade. O Guilherme. E eu prometi pra ele que eu ia lá, talvez ano que vem, sabe? Guilherme. Então, via, vai de férias, por ti lá. Guilherme, aconteceu assim, não foi eu cortar o cabelo lá com a gente, fazer a barba, a gente pulou o tempo. Estamos indo pro Brasil. Se você quiser, é uma passagem muito boa pra você aí também. Aí, ele falou, não acredito, não acredito. Aí, a gente comendo assim, num café, compramos a passagem, fiz ali, depois do corte de cabelo. Pelo mesmo dia. Aí sim, a gente filha, né, meu irmão? Ah, demais, cara. Ele veio aqui, ele fez três, quatro dias aqui em casa. Sério? Aham. Que massa. Ele veio pra um dia, assim, ah, vim, eu sei, ah, pode dormir aqui, pode. Fiz um dia, ficou outro, falei, beleza, mano. Que massa. O Guilherme é muito legal, muito gentil. Ele esteve na Bélgica, lá, quando a gente esteve lá, cortamos o cabelo dele lá. Aí, ele falou. Legal. Muito legal. Ele alinha muito, assim, nessas viagens, assim, coisas assim. A gente saltou de paraquedas com ele. É, ele comentou. Legal. Já saltou de paraquedas, mano? Ainda não, aqui tem pertinho. Você tem vontade? Cara, eu acho que sim. Por que não? Por que não, né? Eu tô vivendo, né? Eu tô nessa filosofia, eu tô vivendo. Eu tô vivendo, tá tudo certo. Eu tô vivendo. O cara xinga no trânsito, relaxa, eu tô vivendo. Eu tô vivendo. Eu tô vivendo. Quando o cara xinga no trânsito, ele não fala nem sobre nós, ele fala sobre ele. Eu tô vivendo. Ivan, nós já finalizamos, tá? Fazendo uma passada. Você viu uma passada bem rápida, não é você? Você tá com o tempo... Curto, escasso. Lá em Itália, eu ouvi uma frase do... 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 Stefano Lippe, da Plurasa, que ele disse o seguinte. O tempo é luxo hoje em dia. É... O que a gente faz com o tempo, né? Que a gente tem. Que é tão importante também. O tempo tem que se exerir. Você foi pra VH ou não? Não. Eu não fui pra VH. Enviaram mensagem de lá, dizendo... Era interessante, você foi pra cá e tal, mas... Não se fechou nada. E a equipe lá do Kaká? Ah, tá... Eles tão animados, né? Tão animados. Você já deu start neles. A gente foi lá, partilhamos outros assuntos relativamente a Baba e o Barbilhar também. E só veio pra complementar. Foi muito legal. Estão animados. Mudou bastante a equipe lá. Eu quero mais agarrar mesmo. Não vou fazer contrapelo, tá, aviando? Não, não faz. Vamos só. Tirar aqui os excessos. Se não contrapelo, ativisa aí outra navalha. É. Não tem navalha que ganha do contrapelo. Essa barba é muito grossa. Não, é por causa da sua pele em si, né? Se a gente... Acredito, se eu fizer um contrapelo com essa navalha que eu tô aqui, pode ser que a sua pele fique um pouco... Estressada. Já com a Sheffield, que tem muito menos vibração, é o que eu faria. Não se daria mais. Qual que é a sua experiência em relação ao contrapelo? Tem sido tranquila? Uhum. Rapaz, ele é de boa, velho. Marcelão. E Corinthians, meu. Campeão, né? Corinthians vai ganhar, você acha? Ah, tem que ganhar, meu. Já ganhou a primeira, já tem que ganhar a segunda agora. Você é corinthian, né, Guilherme? Eu sou, graças a Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 O nome é Kostoc, Kostoc,체ipe e dentre o seu site. A Casteia de Rafa, como você pode ver a sua rede, como você pode usar a sua edifícia. Como você pode ver a sua rede, como você pode ver a sua rede. Conhecio o seu cliente. O seu cliente... O seu cliente... Vou pegar ela. E aí? Onde que você foi para o sul, Ivan? Cara, foi logo no início, Ivan. Foi oito e sete. Poxa, você acabou de voltar. Oito e sete, a gente foi para o sul. Eu lembro que a gente teve um desencontro. Se eu tivesse ido um pouco mais cedo, acho que a gente tinha conseguido fazer qualquer coisa lá, se encontrar. Joguei bola com eles lá. Você joga bola, Ivan? Joga. Joga bola. Joga bola. Joga bola. Me divirte, Sam. Joga bola. Joga bola. É ruim, Ivan. Estou chamando de olhar. Estou feio, Ivan. E essas loções, Ivan? Quais são essas loções aqui? Cara, aí tem uma loção de um pós-barba argentino. Sério? Que o Léo trouxe de lá. Só que daí não dava certa a bombinha, a gente passou por um dos livros do Floyd. Ali tem um palmidaia, clássico, azul entolado, muito bom, né? Posso? Uhum. E o Floyd, né? Oi? Uhum. Esses dias, quando você fizer o bravo, cara? Ainda bem que você fez. Olha só, e eu não avisei quando viria. Ah, então. É só o que você fez. 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 É o... Ah, quem tá livre aí. Quem tá livre. É o cabelo. Quem tá livre aí, se vira. Dá um bom jeito de cortar meu cabelo, não tá nem a barba. Ixi, eu demoro pra cortar meu cabelo. Sério? E aí, eu demoro pra cortar meu cabelo. 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 Essa é a linda casa onde ele vive, basicamente. É, eu demoro em cima. Vou colocar nas redes sociais aqui, embaixo aqui na descrição do YouTube, as redes sociais dele pra você seguir o trabalho dele. Que ó, maravilhoso. Mais uma vez, Ivan. Obrigado. Graças a mim. Mais uma vez. Pessoal, até a próxima. Até. Valeu, gente. Foi massa, né? Foi massa, foi massa. Foi rápido, mas foi legal. Foi. Espresso. Espresso. Obrigado. Então, o que é isso? Obrigado, eu. Então, o que é isso? Obrigado, eu. O que é isso que já foi embora, já? Boa hora. Porém, o Marcelo, não é Marcelo? O Marcelo vai ficar toda a barba. Marcelo, é bom. É, querido. É, querido. O Marcelo, é bom. O Marcelo vai ficar toda a barba. 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 Pedro, é bom. É, querido. É, querido. 病 o nome? Que aibt mas um e o climb. Legenda Adriana Zanotto